O cerrado em chamas, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros pede socorro, guardião de nascentes de uma vegetação única e rica diversidade de animais, uma das mais belas paisagens do país, devastada pelo fogo. A suspeita é de que o incêndio teria sido criminoso. No programa de hoje você vai saber quais são as ações do MPF para apurar as causas dessa grande tragédia ambiental. O interesse público começa agora. Veja outros destaques do programa de hoje. Concurso público da CODESP e Companhia DOCAS do Estado de São Paulo pode ser anulado. E veja também. O maior acidente ambiental do Brasil provocado pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, no Estado de Minas Gerais, completa dois anos. O Procurador da República em Minas Gerais, José Adércio Leite Sampaio, fala sobre a atuação do MPF para garantir os direitos da população atingida. Essas e outras notícias você acompanha agora, aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Legenda Adriana Zanotto